DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Tem uma balinha pra sair piranha E no paninho tem black, lança elas Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro na frente da tapa Elas para, joga, para, joga Fica de quatro, Fica de quatro na frente da tapa Elas para, joga, para, joga Fica de quatro, fica de quatro na frente da tapa Elas para, joga, para, joga Faz menina aqui do body, faz nós impedir a dança zela solta, bota, 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 bota Pulta bofa, rouba e balança Bota, 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 bota buga pra balançar Os amigos de graga eu jogo pé de treta Os amigos de graga eu jogo pé de treta Tira do coach, levanta a mão Noga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola, então joga o beado Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola, então joga o beado Tá novinha, tu dançando é um escolache Eu tá novinha, tô dançando ao esculage Vem cá, vem baixo 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 E aí, você gosta, né? E aí, você gosta, né?